Diferentes raças de cães defendendo você Ei tu, me passa É a hora, eu quero saber a hora Claro, agora é duas e meia Muito obrigado, tchau cachorrinho Que cara gente boa né Eu posso ver pela sua aparência que você quer roubar meu dono, não é mesmo? É sim, pois eu vou chamar a polícia Pois um cachorro nem sabe usar um telefone Alô, polícia, essa raça é muito inteligente Faça o dinheiro Ei, deixa o meu dono em paz Tuque, ele tá do outro lado Isso é culpa sua por não cortar meu cabelo faz dois anos Perdeu, passa tudo Ei, você é um amigo novo? Não, eu só quero roubar o seu dono Ok, vamos brincar da bolinha Pega a bolinha e joga aqui Perdeu maluco, passa o dinheiro, senão eu vou atirar e... Eu odeio quando alguém tenta estragar o meu dia Agora me dá meu ursinho de pelúcia Tá bom, mas fique calmo